Aê DJ só, vamo de Madelão caralho DJ 10011, o moleque é o mais brabo Médico, 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 médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Aê DJ só, vamo de Madelão caralho DJ 10011, o moleque é o mais brabo Médico, 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 médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Sou ofegante, você percebendo, pode me atratar, sou puta safada Quero jantar da dilite na médica, médico fosse com o talento Taca, 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 taca